Confronto final do segundo torneio Rio Bel de Futebol de Sete. Meninos da Vila contra a Bela Vista. Ou melhor, os loiros. A expectativa é muito grande porque, na verdade, nosso time estava bastante desacreditado no começo da competição. E, graças a Deus, nós estamos aqui, chegamos. Contra os morenos. Espero que hoje a gente consiga sair daqui com a vitória e com o título, que é o mais importante. O primeiro tempo foi todo dos meninos da Vila. Após muitas oportunidades desperdiçadas, aos 10 minutos, Jailton Cacareco abriu o placar. E não demorou muito para sair o segundo gol da partida. Melhor organizado em campo, aos 13 minutos, os meninos da Vila ampliaram com Raí. E os primeiros 15 minutos da decisão terminaram 2x0, meninos da Vila. A gente está com 2x0, mas 2x0 é um placar que a gente não pode confiar muito. Porque se dá espaço, então, 2x1 o time começa a crescer, toma gosto do jogo e a gente pode tomar um empate. Então, a gente vai trabalhar, procurar corrigir os erros para segurar esse placar até o final. Pegamos um gol, pegamos outro que poderia o time ter feito a falta e não fez. Mas conversamos com o time aí e vai voltar, se Deus quiser, vai voltar melhor agora no segundo tempo. No segundo tempo, o Bela Vista voltou um pouco melhor. Aos 6 minutos, Ronaldo de pênalti fez o primeiro para os loiros. Mas, aos 8 minutos, Jadson fez mais um para os morenos dos meninos da Vila. Quando o cronômetro marcava 13 minutos, Raí marcou novamente para os meninos da Vila. E ainda deu tempo para o Bela Vista diminuir nos acréscimos com o Júnior. Mas terminou mesmo 4x2 para os meninos da Vila. Paz, primeiramente quero agradecer a Deus por essa competição ter chegado até o final sem nenhuma briga, sem nenhuma confusão, de nada. Tivemos apenas uma expulsão e é isso aí. A gente começou o torneio com 20 equipes e, graças a Deus, todas foram bem realizadas, não teve nenhum problema.